Música Senhor Presidente, Senhoras e Vereadores, a imprensa, a escrita, a palavra, amigos, faz presente nesta noite Pessoal que ouve a rádio, o Lula, o Chequinar, os amigos de Chá e da Fazenda, boa noite Senhor Presidente, eu venho a essa tribuna hoje, dizer que estarei em Brasília nesta semana E estou levando comigo dois projetos Um projeto que eu já tinha, inclusive os dois já tinham vereadores que foram em Brasília Pedir ao Senador e ao Deputado Federal do Visio de Anísio, emendas dos cargos de FIM E eu e o Gustavo, juntamente com a Secretaria de Horas, realizamos aí o projeto e conseguimos inserir a proposta Gerou todos os documentos aqui, proposta, projeto, aonde nós vamos receber o deputado Um valor de 320 mil reais para que se faça duas quadras cobertas para as escolas municipais E o outro, eu pedi uma bandeira de 200 mil reais para que possamos ajudar nos equipamentos de saúde Para atender melhor a nossa população E eu estou levando amanhã esse projeto aonde o Luciano está fazendo lá e está acabando de fazer Quais são os equipamentos necessários para que nós possamos fazer o atendimento melhor da saúde do município de Aparecimento da Boa E eu quero aproveitar aqui a questão que fala em saúde Dizer que se os médicos, não são todos, mas se alguns médicos não ajudar no atendimento de qualidade da população de Aparecimento da Boa Vai começar a morrer gente E eu peço ao secretário que fique atento, justamente com o presidente da FESAT Para que os médicos que recebem o sobreaviso, se não estiverem indo fazer esse atendimento, que corte, que troca, que mande embora Porque eu acho um absurdo médico ganhar hoje aí 12 mil reais de sobreaviso e não fazer um atendimento de qualidade Não adianta ficar em tribuna, bater no ferrofrio, falar que a saúde não anda Não adianta ficar em tribuna pedindo para que se melhore saúde Porque quem tem que atender bem lá é médico, não é vereador Eu não fui eleito para atender em FESAT não, eu fui eleito para fiscalizar o trabalho direito Não para falar, escutar as pessoas virem reclamar que o doutor Fulano de Itália não desceu para fazer um atendimento Que o doutor Fulano de Itália não foi lá para cumprir o papel dele, porque ele recebe 12 mil por mês Eu acho um absurdo isso que está acontecendo no município de Aparecimento da Boa E é gente desinteressada, é gente que quer atrapalhar a administração municipal Sempre tem os engraçadinhos, e aqui está tendo engraçadinho barbado sem responsabilidade Porque não adianta nada ficar falando aqui, como vice-secretário e como prefeito Porque nós já atendendo, é prefeito que está lá para atender não É um bonitinho que ganha 12 mil só de sobreaviso Fora os plantões, fora os exames, e eu acho que nós temos que cada um cuidar da sua obrigação A obrigação nossa aqui é fiscalizar, mais nada, indicar, pedir Agora, ver se o médico está atendendo, ver se ele está atendendo com o candidato É a obrigação do secretário de saúde E é a obrigação do presidente da pesagem E se não estiver de acordo, que mande embora Que mande embora, já não é a primeira, a segunda, a terceira vez que a gente escuta dizer Tem medo que nem lá não vai para fazer o atendimento E não é isso que nós queremos Assim como tem funcionário também que atende mal Que eu acho que te dá chance para ninguém, entendeu? Não, manda embora Manda embora, porque não tem administração redondinha com gente incapacitável Não adianta, não adianta para Brasília Requerer 200 mil, 1 milhão Trazer dinheiro para reformar o hospital Não adianta, o principal é o acolhimento O principal é o atendimento E tem medo que deixa reservado É um absurdo Então, peço aqui que o secretário Que o presidente da FESAT Fique de olho nisso Porque não tem ninguém Que é insubstituído Não tem ninguém Concorreu um fato hoje Circulou para as redes sociais A questão do ônibus que parou E não deu para levar o pessoal Viggo Preto nem Barretes Eu só acho o seguinte, gente Nós erramos e não tem um outro carro à disposição Isso é um erro da administração pública Não tem um carro de subservência Isso é um erro Agora um carro tem os seus riscos que quebraram Nós estamos falando de um carro novo Que nós ganhamos juntamente com o prefeito Delorado Um micro ônibus, um ar-condicionado Que vem voltando até hoje a agosto do ano passado E não deu problema, deu hoje Infelizmente, deu um problema com o pessoal da saúde Porque aí se perde consulta Se perde exames O pessoal de Barretes não tem problema Já ligado, já organizou Quarta-feira vai de novo E esse ônibus lá em segunda, quarta e sexta Faria o preto lá para Barretes Infelizmente, eu peço aqui em nome da administração Eu peço desculpa, mas é um carro E o carro está aí Todos correndo risco de ficar um problema, infelizmente Eu quero falar aqui para o pessoal do Pinhal Essa semana começa a obra da ponte do Pinhal Essa ponte que tanto tem falado em ponte do Pinhal Essa ponte que não exita, que não vai Hoje eu tive com o Rafael Foi o primeiro da excitação Era para ter começado o serviço hoje Mas graças a Deus choveu e cresceu E espero que essa semana Comece realmente aquele serviço Quero mandar um recado lá para o pessoal do Do Valdir da farmácia Do Dr. José, que essa semana também será entregue os materiais para que se façam os três matamudos naquele estado Eu já tive vários pedidos Tive com o Valdir e entrei em contato com o Rafael também Foi feita a licitação, já foi ensinado o contrato na quinta-feira passada Que é uma empresa que ganhou na administração e vai começar a fazer esses três matamudos Concepat Semana passada eu olhei, primeiro eu olhei e falei com o Concepat O projeto do Concepat Hoje eu tive com o Cais e o Fundo ao Jurídico Segunda-feira está aqui Nós vamos fazer um projeto com o Concepat De sete mil reais por mês E esse projeto tem que vir para a Câmara Porque a lei antiga do Concepat Não dizia de que forma que poderia ser reajustado Foi feito em 2010 Quando foi no final do ano passado O Tribunal de Contas Disse ao prefeito que precisava fazer a notificação Atrasada Passando da hora Não precisamos falar aqui Mas segunda-feira Se esse projeto não vir para a Câmara, meu irmão Rodrigo E eu também não venho aqui mais não Eu não venho aqui não Ou eu gato esse projeto para entrar para a Câmara segunda-feira que vem Ou eu não, venho com essa casa mais Quantas projetas ele é aqui? Porque esse projeto está nem enchendo o saco Vergonhoso Vergonhoso E eu tenho que falar com o líder do prefeito Eu fico com vergonha Porque tem hora das coisas não aconteceram Mas fica agora Porque é votado o prefeito em fazer Nós precisamos refazer aquele projeto E vou deixar bem claro aqui Se não houver prestação de contas De acordo com o dinheiro do projeto No repasse esse mesmo mês Até porque tem uma comissão E essa comissão tem o Conselho Fiscal Ao que esse Conselho tem a obrigatoriedade de fiscalizar A prestação de contas Segunda-feira se esse projeto não tiver na Câmara Eu também não venho aqui mais Eu hoje estava andando por aparecido e camoado É, hein? É, que você está dizendo aqui Se não vem, está lá Estou achando Por quê que não vem? Eu não estou vindo Eu estou vendo aqui Eu estou vendo aqui Eu estava andando na cidade hoje E vi O tanto que o prefeito Rabin tem feito por aparecido Só não vê realmente o que ele quer Agora eu estou indignado O vereador Gilson Que a gente tem que estar fazendo o serviço Duas vezes E eu estou adicionando isso Não estou gostando disso E vou dizer uma coisa Eu vou fiscalizar mais um pouquinho Porque eu não tinha mandado o Jair de Aeroporto Ficou tão bom aquele asfalto, tem iluminado Só que ali já existia asfalto antigamente Fizemos asfalto de má qualidade Que o vento levou embora Ué, hoje O povo em si, nós em si Cobramos muito de administração Mas nós precisamos parar um pouquinho E pensar A Aeroporto foi feita novamente Jair Gilmilson Lucas foi feita novamente Com os asfalto que o vento levou Levou embora E eu vou pensar seriamente Essa semana No que eu vou fazer, porque eu sou oficial do povo E eu tenho que trazer Para o povo, quanto foi Naquela época, quanto foi pago a asfalto Que apareceu em Itabuada Porque é dinheiro que vai fora duas vezes A mesma coisa Se você for trocar uma porta na sua casa Trocar uma fúria, legal bater A gente está com as dobrades que não restam E eu estou meio indignado hoje Com relação a isso Já estou concluindo, seu povo Porque eu acho que nós temos que empregar o dinheiro E empregar o dinheiro bem feito Vai no Jardim Aeroporto, uma vez Antes de cobrir bem feito Aqui na sua placa Vai no Jardim Férias Vai na complementação Da Bíblia da Saudade Nós queremos culturalidade, realmente E muitas das vezes Eu comecei a pensar hoje E nós somos fiscais aqui Não é para fiscalizar só hoje, não É só hoje, não Se for capaz de fiscalizar 10 anos atrás, 15 anos atrás Nós temos poder para isso E eu vou ver o que eu vou fazer Porque eu estou vendo Nós estamos jogando dinheiro Em lugar, já foi colocar dinheiro E o dinheiro foi mau gasto Foi mau aplicar E é dinheiro do povo E nós somos fiscais do povo E nós precisamos É levar até o povo Conhecimento do povo Que é De que forma E de que jeito que é Aplicado o dinheiro Da população Muito obrigado, senhor presidente Muito obrigado, Giovanni Por fazer Essa visita a essa casa E quero dizer que nós estamos À disposição Que for para melhorar Para todos os vereadores Não só de apresentar lá Mas o Estado da Cossu Somos parceiros Mas nós queremos realmente É ver as coisas acontecerem Muito obrigado, Giovanni